Três pessoas tentaram fugir de uma blitz no Jardim Botânico. Luan Rodrigues, de 21, era quem dirigia o veículo. Ele disse que comprou o carro catando recicláveis. Com ele estavam Renildo Matias, da Conceição, de 31 anos, e Rafael Vitor de Souza Ferreira Batista, de 20. Renildo portava um alvará de soltura. Ele esteve preso por roubo e corrupção de menores. Já Rafael estava com uma réplica de uma pistola, além de três celulares sem procedência. Para a polícia, o rapaz disse que comprou os telefones e de brinde ganhou a arma. Os três foram encaminhados para o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão e o veículo foi levado para o pátio do Detran.